Olha minha gente, Maceió é a primeira capital do Nordeste, vejam essa, a primeira capital do Nordeste a receber o Campeonato Brasil de Surf, que vai reunir os melhores surfistas do país. William Stavares vai contar como vai ser esse evento. A Praia do Sobral será palco do Campeonato Brasil de Surf. Serão mais de 80 atletas nas categorias masculina e feminina, que irão disputar pontos para subir no ranking geral da competição. Uma das organizadoras do evento nos explica como ele será promovido. Primeiro que a gente está super feliz de abrir o nosso segundo semestre, a nossa segunda metade do Circuito Brasileiro de Surf aqui em Maceió. A gente está abrindo também a nossa temporada nordestina do Circuito. Maceió é a primeira capital nordestina a receber o Dream Tour. Depois a gente segue para Salvador. São 88 atletas, 64 masculinos e 24 femininos. São atletas que vêm desde a primeira etapa acumulando pontos. E o grande objetivo é acumular pontos até o final do campeonato para a gente definir quem é o grande campeão brasileiro e a grande campeã brasileira. Ela também destaca a estrutura montada para os atletas e profissionais envolvidos com o evento. A gente está com uma estrutura que Maceió nunca viu em termos de evento. Isso também nos alegra muito porque a gente tem muito respeito pelos atletas, pelos profissionais envolvidos. A gente também quer entregar um legado para a cidade. Então, a gente está super empenhado em fazer uma estrutura convidativa, que oferece conforto, que oferece segurança para a gente fazer esse grande evento. O evento seguirá até o dia 25. O evento precisa de cinco dias para completar o seu cronograma. E como a gente está com condições de ondas bem favoráveis, a gente acredita que a competição vai até o final de semana. Vamos ter um final de semana de muitas atividades aqui na praia. A Júlia está na segunda colocação no ranking geral. Ela se preparou muito para a competição e vai lutar pelo título. Acabei de voltar lá de São Chico, de dois campeonatos. Um eu ganhei e o outro eu fiquei em segundo. Então, eu estou feliz, treinando bastante. Quero pegar o primeiro lugar do ranking. Então, vou fazer o que tiver que ser feito para conseguir. Estou indo bem nos campeonatos. O Lucas é do Rio de Janeiro e também está otimista com a competição. Eu quero aproveitar cada bateria, tentar se falar uma melhor. É uma condição do Nordeste que a gente não está tão acostumado. Tem muitos surfistas do Nordeste muito bons que estão mais habituados com esse tipo de onda. Mas eu acho que eu tenho bastante chance, tem bastante oportunidade. Vai ter onda aí a semana inteira. E vai ser uma boa semana de competição aí, com certeza. Quem participou recentemente do campeonato alagoano de surf e conquistou o título espera obter o mesmo resultado nesta competição nacional. Um mês atrás, nos dias dos pais, eu estive aqui, competi no evento alagoano profissional, venci a etapa e estou feliz. Feliz de poder competir pertinho de casa e ter um evento desse tamanho, dessa magnitude aqui do lado de casa. Será que vai chegar mais um título por esses dias? É, a nossa fé é essa. Se o Papai do Céu abençoar aí, o nosso desejo é ser campeão aqui mais uma vez.